Fazer essa do cone, vou botar uma de probabilidade, para a gente revisar um conceito básico de probabilidade que também vai aparecer na REC 3, REC trimestral 3. Então olha só, galerinha, para um cone cujo raio da base mede 0,8, então não custa tu esboçar o teu cone rapidinho, o raio da base mede 0,8 metros e cuja geratriz mede 1,5 metros, arrumei o valor que é colocado do surdo, então sabemos que ali tem a altura do cone, determinar a área total, para calcular a área total, primeiro vamos pensar na base que é uma circunferência, fica π vezes, ele já tem o raio da base que é 0,8, cuidado aí com esses números com vírgula aí, a galera às vezes se perde na vírgula, 0,64π metros quadrados, era centímetro, era metro, era metro. Depois, área lateral, área lateral, tu debruzir a formulazinha, PRG, não é fácil, aliás, não é que não seja difícil, não é que seja difícil, mas é que dá um trabalhinho, uma sacadinha ali. A área lateral, então se tiver decoradinho ela, fica bem fácil, π vezes raio da base, 0,8, geratriz, 1,5, pronto, a área lateral do cone ficou, metade de 0,8 a 0,4, 1,2, 1,20, pode ser 1,2π metros quadrados. Já que ele está pedindo a área total do cone, é só somar essas duas, somando 1,2 com 0,64, fica 1,84π metros quadrados, a área total. Tu vê cara, se tu treinar tu vai ganhar essa questãozinha também, dá uma treinadinha, só vou trocar número, pelo amor de Deus, e na última, ele pega o volume, volume é a área da base vezes a altura sobre 3, é a mesma ideia para a cone ou o pirâmide. A área da base nós já temos, 0,64π sobre 3, só falta achar a altura, e a dica que eu tinha dado era o Pitágoras ali, clássico Pitágoras, vamos aqui no cantinho, 1,5 que é hipotenusa, ao quadrado é igual a 0,8 ao quadrado, mais H ao quadrado, 2,25 menos 0,64 é igual a H ao quadrado, 2,25 menos 0,64 dá 1, pegue emprestar 12 vezes 6, dá 6, aqui emprestou 1,61, 1,61 é igual a H ao quadrado, H fica sendo a raiz de 1,61. depois nós podemos até achar quanto é que é aproximadamente isso aí, se for o caso, né? 1,61. Vem igual, se o cara for muito tarado, o cara pode querer continuar ali, né? Como foram valores criados agora, ficou absurdo os valores, né? Mas só para a gente ter uma noção de quanto é que é, vamos colocar o Pi ali aproximadamente 3, assim, eu faço assim, é que gostosão. Oh, delícia! Quanto é que tu arrisca para a raiz de 1,61? Dá 0,64 aí, né? 0,8. Tem que ser um pouco mais que 1. 1,2 vezes 1,2 dá 1,44, é pouco. 1,3 vezes 1,3, 1,69, passou um pouquinho. Então, eu sei que é 1,2 é alguma coisa, né? E como a gente também não está querendo grandes precisões, vou colocar ali 1,2 só para ter uma noção. Então, ficou 64 vezes 12, 8, 12, 4, 6. Ó, aproximadamente, aqui são duas casinhas após a vírgula, três casinhas. Então, eu sei que o volume é aproximadamente 0,7 alguma coisa, metros cúbicos. Mas, é claro que na provinha de vocês eu vou ter o carinho daquela raiz da bonitinha, né? Para não ficar feia a resposta final. Não vai ter que fazer essas aproximações no final. Se der um valor absurdo esse na tua prova, deixa assim. É, professor Bobão, não quis raciocinar os números? Pega assim, então, pronto. Tá, mas eu prometo a vocês que vai ter raiz exata ali para não ficar tão feia a resposta final. Então, beleza, já temos duas questõezinhas garantidas aí na REC 3. E acho que coisas que não podem faltar também nessa REC 3 é questão de probabilidade. Eu vou selecionar uma questãozinha de probabilidade ali para a gente. Obrigado. 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 Obrigado.